Olá, meus anusias e anusinhas, tudo bem com vocês? Está ótimo, eu escrevi a minha justiça para vocês de Roblox Eu ia falar Friday Night Funk do nada, mas é Roblox Tudo travado, não gostei Ai, ai, que lindo, minha faca Minha faca não, minha espada Que susto, ai, que susto Eita, porra Eu falei, não vem pra mim Sai daqui Meu Deus do céu, vai muito forte pra mim Estou sentindo Não vem, não vem Sai daqui Não, não vem Que isso, cara, não vem Ai, Glória, não veio Eu não sou muito linda Não vem, pelo amor de cristo Sai de perto Sai de perto Sai, caramba Ai, não está vindo para mim Não, 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 não Não está vindo para mim Ai, ai, meu Deus do céu Ai, ai, meu Deus do céu Ai, que mentira Caraca, que top Olha isso, que linda Meu Deus, ela é a única Olha, única Não gostei Não gostei Não gostei Tanto assim Sai de perto Não Meu Deus Ai, meu Deus Fui para mim Fui para mim Ah Vai se ferrar Moleque Eu entrei nesse escape Das cabeças aqui Parece que eu que sou Uma das cabeças Porque é o tamanho Da minha cabeça Eita Eita Até a bacon Ai, que susto Ai, meu Deus Ai Que raiva Af Oxi Oxi Tadão Do nada Oxi Vamos lá Esse jogo me dá uma nostalgia Isso aqui é o que? Eu colocava no chão E cheia de barato Ainda lembro Vai, vai, vai Ai, que top, gente Eu amava esse joguinho De fazer pizza Mas eu deixava queimar Só por querer E deixava no chão Criava barato Seu pedido, por favor Adiante Pronto Sou muito Trabalhadora, tá, gente? Tô até concentrada Por isso que eu não tô falando nada Só isso? Só 200 reais? Cadê? Ah A moça morreu Só isso? Compraria só na esquina De seus velhos E já ia embora Não precisa nem ir no restaurante De pizza Não é pizzaria, né? No caso Não Não é assim, moça Não é assim Ah, é Disparo Meu Deus A internet Tem como atrapalhar? A moça não tá bem, não Eu acho que nem eu Aniversário Ai, que top Eu vou fazer um Um bolo de aniversário Ai, mãe Meu bolo de aniversário Tá bonito? Porque vai Aham Um bolo de aniversário Um bolo de aniversário Um bolo de aniversário Realista Entende? O meu foi a primeira Como assim? Como assim eu não estou aí? Ah, não Eu tô em quarto Bom Menos e risadas Deixa o like Do vídeo Se inscreve Que eu não me não pego Com os próximos vídeos Tchau